Olha se eu for de repente Não quero tristeza em volta de mim Que você guarde a imagem do tempo em que fomos felizes assim E cubra com rosas brancas e um cravo sobre o coração É o pedido que faço a você minha paixão Não esqueça a minha bandeira O pandeiro, a cuica e o tamborim Não esqueça a marcação primeira Nem tampouco a outra bandeira E quando sobrar um tempo Acenda uma vela pra mim Iluminar uma alma sofrida É tudo que eu peço enfim Olha se eu for de repente Se eu for de repente Não quero tristeza em volta de mim Que você guarde a imagem do tempo em que fomos felizes assim E cubra com rosas brancas e um cravo sobre o coração É o pedido que faço a você minha paixão Não esqueça a minha bandeira O pandeiro, o pandeiro, o pandeiro, a cuica e o tamborim Não esqueça a marcação primeira Nem tampouco a outra bandeira Nem tampouco a outra bandeira Olha se eu for de repente Nem tampouco a outra bandeira Nem tampouco a outra bandeira Não esqueça o teu que saiba E quando eu tento, me torro a mais E quando tu мы caminhai Não Botouco bem A pantouco a outra bandeira Que o tempopeł es umرك